E aí galera, vamos prosseguindo com a série de Fallout, Brotherhood of Steel, e vamos aí a terceira parte da série. Vamos falar com o vendedor aqui. Eu vou comprar algumas coisas dele aqui, galera. Quatro Steam Packs apenas. Aqui pra ajudar na trajetória. Agora a gente vai pra um lugar perigoso no jogo. Então é bom se preparar. Aqui tem item que eu esqueci de pegar, ó. Munição. Uma coisa importante é sempre... É bom olhar atrás dos carros. Os porta-malas, que tem coisa boa pra pegar. Bom, vamos pegar esse caminho aqui agora. Cratera level acima. Bom que nesse caminho aqui... Vamos encontrar alguns itens melhores também. Achei uma faca aqui já. Outra no caso, né? Steampack, munição. Mais Steampack, tô com 10 agora. Mais um. Mais um. aqui tem brame ó, tinha outra bereta aqui mais um item pra fazer dinheiro bom, aqui é o fim da linha, né? que não tem passagem aqui também não aqui tem um baú, ó mais um steam pack 12 agora 177 tiros, hein? bom coitado do brame tomando hit aqui do escorpião achei que era até eu que tava acertando ele e aí e aí cara, isso daqui eu não sei, acho que é cupim, não sei que bicho é esse mas são chatos demais, mano, já tá aqui em bundle e ainda por cima covarde, né? eu tô acertando as costas oh, merda não quero usar muito steam pack aqui porque depois eu vou precisar mais um achei um eu usei aqui um eu usei aqui o legal é que o jogo tem regeneração de hp olha, esse equivo é aí, né, tá? caramba, dei uma facada, uma hora ele chegou a pegar nos quatro e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui tem um gato morto é um item de quest tem que ver pra quem é que tem que entregar ele o o e 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 aqui ó opa opa isso foi bom em letter gauntlets luvas ó eu tava usando essa daqui ó essa daqui da 2 de proteção ó ótimo esse jogo aqui ele tem uma pegada muito parecida com aquele rpg o champions return to arms inclusive até o sistema de mapa é bem parecido opa aí sim isso aqui é muito importante o que é isso caramba, isso aqui sim, muita bala mais bala ainda, 116, eu gastei bastante também aqui interligou aqui não tem passagem, fim da linha olá cara, boa boa isso é raro eu chego a ficar bêbado, cara pegando tarjeta desses inimigos aí ok 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 que nem vai dar pra mim passar por agora, vai ter que ser por aqui mesmo ai surpresa boa nossa olha isso aqui, cara cadê a bomba, vou testar ela ah é assim caralho não não gostei muito do sistema daquela bomba ali, é muito ruim de atirar é bom para inimigo que fique parado, inimigo que corre não é muito efetivo não 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 drop nada 175 tampas ai rendeu roupa opa o que que é isso aqui opa Olha, achei uma tocha, cara 21 a 25 O dano por hit O dobro da faca, praticamente Equipei Tipo, é bom sempre contar o dano mínimo Então, menos de 21 por hit Ela não causa, a faca já pode causar 11 De dano E eu acho que o ataque mais forte da faca é 19 Então, você vê que é uma diferença Absurda, né Olha ali, olha Ainda deixa o inimigo queimando Quantos esteampé que eu tenho? 10, tá bom Aqui, olha 11 agora, 12 Realmente no começo deste jogo é que compensa muito mais botar em ataque corpo a corpo, né? Mais dano em ataque corpo a corpo do que arma de fogo Opa, olha lá o dano que ele deu no amigo Agora esse aqui não tem jeito, mano Esse aqui tem que ter armas pra matar ele Não, o cara se mata legal ali nele A não ser que o cara seja um doido, né? E vá com tudo pra cima dele e gaste uns 10 esteampé ali Mas é loucura, né? Fazer isso Corpeão, tá bem mais de boa agora de matar com essa arma aqui Aqui não tem nada Opa, olha aí, ó Ah, esse aqui sim, olha, tá? Agora tá show de atacar eles Queima Ó, achei Largue, bullet, ammo, ó Munição de arma, larga Uh, só uma Deve ter pegado o hit mais alto Vem, então Vem, então O inimigo 10 metros pra trás Aqui é aquele outro lado, ó Que eu tava querendo ir Achei mais coisa nesse porta-mala Oitenta tampas, hein? Cara, essas montanhas são sinistras, hein? Bom, acho que é pra lá agora Enfim, galera, vou aproveitar aqui e encerrar mais uma parte da série de Fallout Brotherhood of Steel e continuamos com a série na próxima parte Valeu, até mais Valeu, até mais